Olá, estamos de volta com o talk show PNQS 2023, o Oscar do Saneamento e a nossa convidada agora é muito especial, é a Samanta Souza, coordenadora do CNQA, o Comitê Nacional da Qualidade de ABS, que promove o PNQS. Olá, Samanta. Olá, Ana, obrigada pelo convite. Primeiramente, parabéns pela edição 2023 e a gente quer saber de você, pedir para você fazer um balanço do que tem sido essa edição, a gente ainda tem a cerimônia mais tarde, mas para você fazer um balanço dessa edição para a gente. Bom, essa edição ela foi muito especial, eu acho que eu estou num ano especial também de muito aprendizado, todos nós, eu e toda a coordenação do CNQA, eu acho que a gente fez uma, deu um upgrade no projeto e a gente conseguiu costurar a pauta dos dois dias de evento de uma forma que ele tivesse uma jornada muito lógica e muito construtiva. que possibilitou que a gente agregasse muito aprendizado e durante o evento eu fui elencando os meus aprendizados, aprendizado um, aprendizado dois e eu cheguei aqui, estou olhando aqui meus aprendizados que eu anotei todos, em oito aprendizados. e aí eu queria compartilhar um pouco com você esse balanço, a gente começa falando de neurociência para olhar para o comportamento do ser humano, na questão da gestão da mudança, o olhar de mudança que o setor do saneamento está passando hoje, que é inegável, principalmente nos últimos cinco anos, e aí a gente começa a perceber a grande necessidade que a gente tem de coexistir, de trazer a maturidade dos profissionais do saneamento, que estão aí há mais de 30 anos nessa luta da universalização, com a renovação que ela é necessária. A gente sabe que o saneamento, dentro desse olhar que o novo marco legal trouxe para nós, ele exige de mais inovação. E a gente só vai conseguir a inovação se a gente unir a maturidade com a renovação. Diversidade. A diversidade. E a diversidade vai além do gênero, vai além da etariedade, vai além disso. Eu estou falando da maturidade profissional, do estar no mercado de saneamento há muitos anos e os novos entrantes do mercado. Isso também é diversidade. E a gente precisa... A experiência e a energia das novas ideias. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que esse é o meu primeiro aprendizado. O segundo aprendizado veio muito da operação, do Smart Grid, do IoT, que é onde a palavra de ordem acaba se conectando ao primeiro painel, que é compartilhar. A partir do momento que você compartilha a informação, inclusive entre as concessionárias, que foi o que a Congas trouxe para nós, a gente vai criando uma massa crítica muito maior, muito melhor. E aí, todo mundo cresce em conjunto. Energia, saneamento, o gás, enfim, todo mundo trabalhando em conjunto. Então, essa parte da infraestrutura, da questão do ganho de escala, do compartilhamento, trazendo eficiência, operação, manutenção e cliente, todo mundo junto, no mesmo propósito. Então, essa parte do IoT, da inteligência, ele acaba promovendo isso. O terceiro aprendizado veio muito da questão do benchmarking, que a gente teve um palestrante internacional, que veio do Chile, que nos recebeu na missão agora de 2023. A gente foi com o grupo dos vencedores de 2022 para o Chile, para fazer um benchmarking. Eles nos prestigiaram aqui com uma apresentação, que também nos trouxe a questão da importância de a gente estar aberto a aprender com o outro. E aí, quando eu olho, está conectado no primeiro aprendizado e no segundo aprendizado. O quarto aprendizado, que é a questão da gestão da carreira. A carreira é nossa, oportunidade nossa. Nós somos responsáveis por essa carreira. E está vindo um mundão de oportunidades para nós. Nós não podemos nos intimidar. Nós, sanitaristas, temos que nos fortalecer através dessa grande onda que o saneamento está... E surfar nela. Eu acho que esse é um... E nós precisamos ter esse olhar. Então, esse é o aprendizado quatro. Quinto, com as finalistas. A questão da excelência em gestão, o caminho que só tem início e meio, não existe fim. Porque sempre tem uma coisa nova, sempre tem um desafio novo. E assim, caminha. Regulação. Fortalecimento técnico da regulação, crucial para que a gente evolua nesse sentido. E aí, a gente vem arrematando tudo isso no dia de hoje, que é onde estaremos daqui a dez anos, em 2033, com a conclusão do novo... Do período do novo marco legal do saneamento. Os desafios são gigantes. A regionalização precisa ser efetiva. Ao operar saneamento, precisa ser maior do que única e exclusivamente fazer obra. Porque fazer a obra é fácil. O difícil depois é manter isso. romper a inércia e alcançar a prestação de serviço com excelência. E, mais do que nunca, uma cadeia produtiva que dê sustentabilidade a essa demanda gigante que está vindo por aí, que não é nada, não é nada. Chega aí a 900 bilhões de reais de investimentos. E, por fim, o último painel que traz a questão da parceria do público com o privado. justamente para a gente sair do modelo tradicional. Olhar com outros olhares. Porque, no tradicional, as áreas mais difíceis de alcançar, que estão postas hoje, rurais, carentes e etc., muitas vezes a gente não vai conseguir alcançar. E aí, com essa questão desse olhar mais múltiplo, a gente consegue inovar e alcançar. E aí, olhando tudo isso, né, tudo isso que a gente viu durante esses dois dias, aí a minha opinião pessoal, né, o que que fica? Qual é o nosso papel para tudo isso? Qual o nosso papel das 400 e poucas pessoas que estiveram aqui, né? É caminhar para frente. É correr atrás de efetivamente fazer esse negócio da universalização tão esperada pelos sanitaristas, de fato, ser entregue para a população. Esse é o nosso objetivo, né? A gente conversou com todos os convidados que participaram do talk show, a gente perguntou sempre, né, quer dizer, tem a importância para as empresas e tem a importância para as carreiras individuais, né, de cada pessoa que constrói esse setor, né? Como você vê, você acabou de falar aí, de cada um fazer, né, ser responsável pela sua carreira, como você vê a importância do PNQS nas carreiras? A gente vê os profissionais sendo premiados também pelos trabalhos e a emoção e os colegas incentivando, é um momento emocionante. E a pessoa pensa assim, eu estou construindo a minha trajetória que está interligada com a trajetória de um setor que vai se interligar com melhorar a qualidade de vida e a saúde de um país inteiro. Então, como que você vê a importância do PNQS nesse contexto? Bom, ótima, essa pergunta é um presente. Hoje de manhã, quando a gente fez a premiação do IGS, né, do IGS, PELS e PGA, que são os nossos cases de sucesso, toda pessoa que subia no palco para receber o prêmio, ela tremia de uma tal forma. E era um negócio tão emocionante que eu acabei também me emocionando durante a premiação. Todos nós, né? E aí, isso me trouxe muita reflexão. Alguns anos atrás, eu participo da ABS há muitos anos, né, mais de 15, a gente falava muito nos nossos eventos e reclamava muito de que o saneamento era o patinho feio, né, da infraestrutura. E chegou a vez dele, né? Dos últimos anos, uns seis, sete anos para cá, ele tomou um tamanho muito maior e os holofotes todos estão voltados para o saneamento. É pauta de assim, de anão, né, nos noticiários. E hoje eu coloquei isso, inclusive no encerramento, o quão a gente é importante, né? Esse fantasma da mudança, foi falado muito isso ontem, né, durante o nosso trabalho, que o fantasma da mudança muitas vezes paralisa a gente. E a gente precisa trazer um outro olhar. Não existe fantasma. Existe um oásis de oportunidade, né? E é isso que aqui no PNQS, é isso que a ABS quer colocar como pauta central na discussão do saneamento no Brasil como um todo. Um mundo de oportunidades que se abre para que a gente possa, com o maior propósito que é de levar saneamento para a população, desenvolver nossas carreiras, desenvolver as próprias empresas, mas que no fim do dia não saia da mente de toda essa cadeia produtiva que o grande beneficiário, invariavelmente, tem que ser a população. Se todo mundo estiver nesse propósito, não tem erro. Os profissionais vão se dar bem, as empresas vão conquistar o que perseguem, enfim, e a população vai estar feliz. Se a gente for nessa tônica, não tem erro. Mas aí volta lá na neurociência, a gente tem que estar aberto e flexível. A flexibilidade, para mim, é o segredo do negócio. E aí eu queria que você também aproveitasse para falar das novidades do PNQS 2024. A gente tem falado sempre, quem não esteve participando aqui do 2023, programe-se para 2024. 2024 vem com muita coisa nova, o Schauf apresentou hoje de manhã. A gente entra com a pauta de inteligência artificial em todos os processos, para ver como que as companhias estão aplicando inteligência operacional nos processos de gestão. A gente vem com um cardápio personalizado do Jornada da Excelência, onde as corporações vão poder escolher qual o processo, qual o critério que ela tem maior necessidade de desenvolvimento, e a gente vai trabalhar nisso. Vem também com uma academia de liderança, para treinamento da liderança. A gente identificou nos relatórios desse ano, nas avaliações desse ano, que a gente tem um potencial gigantesco de melhoria da liderança. Esse foi um tema que ficou muito recorrente em todas as visitas de todas as organizações. E, por fim, a gente também vai ter um trabalho de promoção de benchmarking entre as organizações, a semana do benchmarking entre as empresas. Então, acho que, em linhas gerais, é isso que a gente traz para o ano que vem. A gente lança hoje à noite, e como a gente só vai publicar isso amanhã, porque não podemos dar spoilers para a noite, a gente lança hoje à noite o PNQS 2024 no Rio de Janeiro, vai ser sediado no Rio de Janeiro. E aí está em vias finais de decidir a nossa missão, que até o final do dia, a gente anuncia também em setembro do ano que vem nossa missão internacional com os vencedores desse ano. O ano foi muito bom, foi repleto de conquistas para todas as empresas, e a gente acredita que 2024 não vai ser menos do que isso. Que bom, a gente fica feliz, dá os parabéns para você, para a Ana, para o Josivan, que já participaram aqui com a gente, que te ajudaram nessa construção incrível. E todos os outros, os voluntários, os colaboradores da ABES, que ajudaram essa construção para chegar hoje, aqui nesse momento no ápice, que vai ser hoje à noite, que vai ser a cerimônia de premiação. Eu ia pedir para você dar uma mensagem final, por que as empresas têm que participar do PNQS, por que elas têm que estar aqui em 2024. Ah, não percam o PNQS 2024, a gente vai, pautado em tudo que a gente identificou e aprendeu agora, trazer mais coisas, mais subsídio, para que o saneamento no Brasil efetivamente alcance a universalização em 2033. Esse é o nosso foco diário. Se você estiver interessado em alcançar a meta em 2033, ou até antes, vem conosco que você não vai se equivocar, vai dar certo. Muito obrigada. A mensagem, eu nem preciso falar de novo, se você não está no PNQS 2023, vem em 2024. Obrigada, Samanta. Eu que agradeço. E até 2024. Se Deus quiser. Obrigada. PNQS 2023, o Oscar do saneamento. A mensagem, eu conheço. A mensagem, eu conheço. Legenda por Sônia Ruberti